E aí pessoal, tudo certo? Hoje vamos resolver uma questão da banca legal e uma questão sobre o Windows que diz o seguinte Nas configurações da barra de tarefas é possível optar pela sua localização na tela Qual das seguintes alternativas apresenta todas e as únicas opções disponíveis? Letra A, superior e inferior Letra B, direita e esquerda Letra C, superior e inferior e centro Letra D, direita, esquerda e centro Letra E, superior, inferior, direita e esquerda Ela está falando sobre a posição da barra de tarefas A barra de tarefas é aquela barrinha que por padrão ela fica na parte inferior da tela Está se perguntando onde é que é possível posicionar a barra de tarefas Vamos pela lógica aqui, letra C e D É meio ruim colocar a barra de tarefas no centro da tela Fica meio estranho Superior e inferior Resumindo, qual é o gabarito aqui? Onde que a gente consegue posicionar a barra de tarefas do Windows? Em todos os cantos da tela Em todos os lados da tela do computador Superior, inferior, direita e esquerda E como é que se faz isso? Barra de tarefas que está aqui embaixo O caminho mais rápido, a gente clica com o botão direito em cima Vai abrir um menu de contexto Nesse menu de contexto, coloca configurações da barra de tarefas Deixa eu colocar aqui Agora sim está aparecendo para vocês Configurações da barra de tarefas Clica em cima Vai aparecer aqui Bloquear a barra de tarefas Embaixo a gente aparece a posição O local da barra de tarefas na tela Inferior E aqui está o gabarito Esquerda, superior e direito Esquerda Está ali na esquerda Superior Está na parte superior Por padrão, inferior Outra forma é arrastando Veja que eu vou arrastar e ela não está saindo do lugar Por que ela não está saindo? O arrastar que eu digo é segurar com o botão esquerdo em cima E arrastar Segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar Por quê? Por causa dessa opção aqui Bloquear a barra de tarefas A gente desativa esse botãozinho E agora sim, eu vou arrastar a barra de tarefas Eu consigo movimentar ela Então, dois termos aqui Bloquear a barra de tarefas Esse conceito é de poder arrastar a barra de tarefas Para um lado e para o outro E o conceito É esse aqui Da posição do local da barra de tarefas Que a gente pode colocar inferior Ok? Então, gabarito dessa questãozinha da Legale É letra E Superior, inferior, direita e esquerda Tu aí está se preparando para a banca Legale Vou deixar aqui na descrição do vídeo Uma apostila com 45 questões de informática da banca Legale Que eu fiz É uma apostila gratuita com questões Ok? É só clicar no link E baixar Não tem que botar e-mail Não tem que botar nada É só clicar no link Tu vai ser direcionado Para o PDF Certo? Vou deixar aqui na descrição também O link do meu Instagram Para ti me seguir em caso Se tem interesse Prof.josuel Lá no Instagram Não esquece de comentar Se tu tem algo a acrescentar Não esquece de se inscrever também E dar o like no vídeo Certo? Até mais Até o próximo vídeo E bons estudos